Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Querido, mais uma vez, alegria imensa, grande satisfação estar comunicando com você através do Devocional Palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com você no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 49, que diz assim Querido, esta é uma passagem amplamente conhecida na Bíblia em que um cego volta a enxergar. Tudo se deu quando Jesus passava por Jericó, uma cidade amaldiçoada por tentar impedir a passagem do povo de Deus rumo à terra prometida quando estes fugiam do cativeiro egípcio. Especificamente neste versículo, eu gostaria de extrair com você algumas lições. Primeiro, é que Jesus para tudo quando chamamos por seu socorro. Quando Bartimeu percebeu barulhos diferentes e a euforia do povo, logo quis saber quem estava ali. E ao saber que era o Mestre Jesus, começou a chamar em alta voz e em plenos pulmões, tentando atrair a atenção de Jesus. E conseguiu. Segundo, é que Jesus chama ao seu encontro aqueles que não desistem. Por algumas vezes, mandaram Bartimeu parar de gritar. Porém, meu querido, quanto mais tentavam impedir os seus gritos, mais alto ele chamava pelo Filho de Deus. Você sabe por quê? Porque a dor era de Bartimeu. Somente ele sentia e sabia o que estava passando. E precisava de ajuda. Quanto mais mandavam parar, mais ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus tem misericórdia, meu querido. Terceiro, Jesus trata do emocional dos que creem. Antes mesmo de restaurar a visão daquele homem, Jesus disse, tem bom ânimo. Era como se Jesus estivesse dizendo para Bartimeu, seu clamor alcançou o meu coração, filho. Acalma-te. O tempo de tristeza chegou ao fim e o seu ânimo está sendo renovado a partir de agora. Quarto, meu querido, Jesus não quer ver ninguém prostrado, caído pelo caminho da vida. A Bíblia não nos conta qual dos discípulos de Jesus foi até Bartimeu. Mas ela nos mostra essa pessoa dizendo o que Jesus, por diversas vezes, disse a paralítico e até mesmo para mortos. Levanta-te. Para continuar, meu querido, uma história nova. É preciso estar de pé. Pois deitados somente sonharemos e nunca realizaremos os nossos sonhos. É preciso decisão e esforço para mudar uma situação. É preciso crer e chamar a atenção de Jesus para que ele nos ajude a mudar o atual cenário. É preciso crer como Bartimeu creu com todo o seu coração e com toda a sua fé. Creia em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Várias pessoas estão a exemplo de Bartimeu. Talvez não com um problema físico ou uma cegueira, mas uma causa diante do Senhor. E que tem lutado por diversas vezes e nada conseguido. Mas neste momento em que oramos e se exercitarmos a nossa fé como Bartimeu exercitou. O Senhor pode chamar esta pessoa, Pai. O Senhor pode nos chamar ao teu encontro e mudar toda uma história. Uma história de dor, de sofrimento. Uma história de fracasso até. Transformando esta vida em uma nova história. Assim nós oramos, Pai, clamando por ti e dizendo como Bartimeu disse. Tem misericórdia de nós. Venha ao nosso socorro e chama-nos até a tua presença, Pai. Assim nós oramos, crendo no Senhor, crendo nesta passagem, crendo a Deus querido no teu Espírito Santo e no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se Deus permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.